Oh yeah! Games! E vai ser um começo meio lento, olha a joia, já equalizou, meu Deus do céu, o headshot no scout aí, dureza, hein? Certo, mas eles têm um Sniper lá de SMG, não sei bem o que ele quer, esse Engineer aqui, mas tudo bem, acho que vai ser rápido isso aqui. Bom, qualquer coisa a gente embaralha os times, mas como eu estava falando, estou jogando contra o Postal Nerd, ele está lá no outro time e ele tem um canal no YouTube também, ele está começando agora, acho que ele começou já faz alguns meses com o vídeo de Team Fortress 2, eu vou colocar o link na descrição para vocês verem porque ele é um cara bem da hora, bem gente boa. E vamos lá ajudar esse Medic aqui porque ele está brigando sozinho contra os Scouts aqui. Certo, aqui, vejo todo mundo aqui, meu Deus do céu! Ah, nossa senhora, o nosso Sniper está acabando com eles. É, não, isso aqui vai ser rápido, hein? Isso aqui vai ser muito rápido. É, é, não, vamos mais uma porque essa aqui não valeu. Então, inclusive, acho que eu vou começar um voto aqui para ver se o pessoal quer embaralhar as equipes, vamos ver aqui, vamos ver o que a galera acha, porque assim de fato está difícil. difícil. Ah, beleza, sabia, sabia que eles iam aprovar isso aqui, então vamos lá de novo, pelo menos a gente está na defesa agora, deu uma misturada, o Buda que é o Sniper bonzão. Agora eu estou com o Postal aqui, olha lá, de Soldier, é isso aí, Postal. Vamos lá. Certo, vamos lá que vai começar, vamos ver se essa vai um pouco melhor. Eles estão sem um membro de equipe ainda, porque tem algum sem graça que não quis aceitar o Scramble e eu sinto que isso vai ficar desequilibrado outra vez por causa disso. Certo, ok, eles tem, ah não, esse Heavy é nosso, é, não, vai ficar bem desequilibrado isso aqui. Ah, aqui o Spy deles. Mas não vou conseguir fazer nada se for assim, aí sai no Spy. Tudo bem, eu vou ficar bem desequilibrado! Ai meu Deus! Esses Demon Man com Panela são tudo de bom, viu? Um desses Magics é um Spy. Ah, isso aqui é um Spy. Meu, quantos Spies eles têm, será? Ah, o outro aqui, olha lá. Bom, eles só podem ter dois no máximo, porque mais do que isso o meu servidor não deixa, não. Então, ok, parece que eles estão conseguindo sair um pouco, eu não acerto nenhum tiro, mas infelizmente esse Scout também, ah, poxa vida, eu ia falar que o Scout também não consegue, mas o Sniper me pegou, poxa vida. Vai lá, Harry Potter, use suas magias, vingar de um Leviosa, Harry Potter. Não, ele morreu, isso é, a única coisa que eu sei de Harry Potter hoje em dia é vingar de um Leviosa. É uma série que eu li quando eu era moleque, mas eu li só até o quarto livro, sei lá, me desanimou de acompanhar mais do que isso, vamos tentar pegar esse Sniper aqui, porque ele joga bem, beleza, jóia, jóia, e vamos chegar por trás, o que é esse páreo que está fazendo aqui? O Pairo Paradão ali, ok, tinha gente lá no ponto, ah, o Scout aqui, olha, ele vai correr, ah, ele sabe que tem uma Mini Sentry ali, beleza, jóia, vamos dar a volta aqui, eu quero pegar o Sniper, porque ele consegue dar Headshot em Scout, eu preciso tomar muito cuidado com ele, porque ele manja esse cara aí, o Buda, isso aqui é um Spy. Ah lá, olha o Sniper, tá vendo, deixa eu ajudar aqui com outra coisa, vamos lá pegar o Sniper agora, porque ele não está esperando a gente, ah, não consegui, poxa vida, o Soldier carregando o tiro dele ali, olha o Spy aqui, coitado do Spy, ele estava tentando fugir para pegar vida e munição, não deu certo, meu Deus do céu, que foi isso, ganhei Uber aqui, jóia, faz tempo que eu não jogo de Scout, mas acho que eu estou me saindo bem até, hein? Acho que está dando certo isso aqui, e apesar da gente estar ganhando legal, assim, pelo menos agora está equilibrado em termos de número de players, e deu Scramble, então eles não tem do que reclamar, ai meu Deus, um Soldier carregando o tiro ali, pelo menos está uma boa briga aqui, eles só precisam de um Magic para conseguir sair do spawn, senão vai ficar difícil para o lado deles mesmo, ou então um Scout com um Bonk, vou deixar a vida por aí, ai meu Deus do céu, sabia que uma hora ele ia conseguir. Meu Deus, o mais um, o cara manja esse cara aí, meu time todo caindo para os Sniper, galera, é só ficar fora de visão, não tem segredo não, inclusive acho que eu vou vir por aqui, porque eles provavelmente vão tentar chegar por esse lado aqui, por isso que é importante ter Scout na defesa, às vezes o pessoal fica, ah, mas o Scout na defesa é inútil, nada, ele é bom para pegar os Sniper, mas acho que eles vão conseguir capturar esse primeiro aqui. Agora apareceu o Engineer de Mini Sentry lá e vai ficar difícil fazer qualquer coisa com o Scout, mas eu preciso deixar a marcação bem forte lá no Sniper para ele não conseguir fazer nada do que ele quer fazer, vamos lá, eles estão brigando lá embaixo, acho que eu vou segurar essa área aqui, é, aqui ó, tá vendo, sabia que, ai meu Deus, deixa eu cair na vida porque senão eu estou perdido, ah, bom, bom, eu acho que valeu a pena, hahaha, mas eles têm Engineer e a gente não tem, acho que eu vou mudar de classe e vamos fazer alguma coisa útil aqui, vamos lá, botar um Teleporter aqui, botar uma Sentry, acho que eu vou colocar ela aqui assim, não, vou pôr ela embaixo mesmo, que é a posição mais tradicional, vamos botar um Dispenser para o time bem aqui assim, porque a gente não pode deixar eles darem Back Cap, ah lá, já tem o Demon Man ali, tá vendo? Eu preciso tomar muito cuidado com esse cara aí, porque ele tá louco dos Charges esse mano aí, pronto, jóia, peguei ele, olha o Engineer deles tentando ser maroto ali, vamos subir o nível do Dispenser, que acho que isso é mais importante, deixar meu time aqui perto, meu Deus do céu, não, não rola, deixa eu tentar pegar essa vida aqui, vixi, eles estão com o Uber já, santo Cristo, entraram e destruíram todas as minhas coisas, deixa eu cair aqui embaixo, porque eles estão aqui ainda, brigando ali, não, não, tá feio isso aqui, esse Pyro, meu Deus, cadê o resto do time, o que o resto do time tava fazendo? Até me deu um acesso de tosse aqui, o que foi isso, gente? Pessoal, olha lá no spawn, parado, vai entender. O Comic Sans aí pediu desculpa, pessoal, eu não entendi o que foi isso, pra ser sincero. Acho que eu vou equipar um Bonk aqui pra eu poder sair fácil desse spawn, porque senão vai ser complicado, aí eu vou sair aqui por esse lado e vou ir correndo pra base deles. Acho que é uma boa. Então, vamos lá. O Pyro vai tentar dar airblast em mim, mas não vai conseguir não. Deixa eu ir lá buscar aquele sniper picareta. Pronto, pronto, maravilha, tá vendo? Cumprindo a minha função aqui e eles têm Uber, estou escutando. Ó, outro sniper aqui. Beleza, ainda dropei o Uber deles, isso é bom. Beleza, ainda matei o Scout, acho que eu vou avançar e tentar capturar... Ah, meu! Santo Cristo! Eles têm uma Sentry lá, hein? Deixa ele pegar aqui, porque ele tá precisando mais. Meu Deus do céu, deixa eu pegar essa vida aqui. Ah, valeu, Boina Verde, isso aí é top. Deixa eu tomar o Bonk agora, porque eu consigo distrair a Sentry. Ah, o Engineer tirou ela. Vamos aproveitar essa oportunidade, então. Vamos pegar aqui o Sniper... Que josa, achei que meu time ia conseguir. É, não, eu fui burro, não devia ter ficado ali. Devia ter entrado, aí eu conseguia pegar o Sniper por trás de qualquer maneira. Mas vamos lá, vamos lá. Importante usar o Bonk aí, é um recurso inteligente pra gente usar. Então vamos com ele outra vez aqui, a gente passa a defesa deles. Certo, o Engineer tá tentando montar uma Sentry lá, eles têm um Teleporter aqui. Ah, veio o Scout aqui e me persegui. Tem um Soldier ali também, santo Cristo. Deixa eu sair daqui porque eu não quero ser morto. Eu estou numa posição bem ruim aqui. Deixa eu vir buscar essa outra vida, mas acho que dá pra eu matar ele, vamos ver. Beleza, consegui. Certo. Tem um Pyro passando. Deixa eu ver se eu consigo ficar escondido aqui. Olha lá ele. Certo, o Engineer morreu. É, deixa eu tentar buscar essa vida. Ih, jóia! Eles brigando aqui comigo, eles não estão brigando com o meu time lá, então tá tudo bem. Ai, respawn na vida! Ah, meu Deus do céu! Bom, pelo menos estava todo mundo aqui batendo em mim e não estavam batendo no meu time, então menos mal. Olha lá, o pessoal conseguiu avançar. Tá em cima do ponto. Ah, beleza! O Lucas aí matou o Buda com os crites do revolver dele. É isso aí. Acho que eu vou subir no ponto agora pra ajudar a galera a pegar um tempo de captura pra gente conseguir pegar isso aqui logo. Certo, deixa eu vir por aqui agora. Ah, tem um amigo Demon Man aqui, precisando de ajuda. Ok, beleza. Uff! Por um momento eu achei que o Soldier fosse me matar ali, mas ele não conseguiu. Ok, eles estão com uma Sentry em algum lugar. Isso aqui acho que é um Spy, hein? Não, é um Demon Man mesmo. Certo. Certo. Deixa eu tomar o Bonk aqui pra eu poder ver como é que está a situação. Cadê a Sentry? Ah, está ali em cima a Sentry. Ok. Ok. O Pyron me colocou numa situação. Ai, meu Deus do céu! Três Negos vindo atrás de mim. Tá doido. Tá louco. Certo. Deixa eu tomar meu Bonk aqui. E eu consigo atrapalhar um pouco a vida desse Soldier. Aí eu venho pra cá, isso. E vou subir aqui pra dar a volta neles que talvez eu consiga fazer um Back Cap. Vamos ver. Eles não estão defendendo isso aqui. Não tem Sentry nenhum, não tem nada. Eu preciso dessa vida. Joia, joia, joia. Olha o Sniper lá. Vamos sair daqui agora porque eles voltaram. E eu não quero ficar batendo com eles, não. Certo. Acho que vou tomar meu Bonk. Ai, meu Deus! Ainda bem que o Sniper errou aquele tiro lá, senão estava perdido. Certo. E parece que o Engineer deles mudou a posição da Sentry um pouquinho. É, mudou. Mudou, está vendo? Mas isso cria um espaço pro meu time avançar, pelo menos. Isso, joia, joia. O cara percebeu o perigo do Back Cap ali. O Engineer deles é firmeza, hein? O Super joga bem o Engineer. Estou gostando de ver. Certo. Deixa eu tomar meu Bonk aqui pra tentar chegar na retaguarda deles. Vim aqui com esse Soldier. Certo. Vamos deixar o Sniper sair, não. Vamos deixar ele preso ali. Vamos ver o que ele vai fazer. Vamos, médico. Calma. Ok, caiu a Sentry. Isso é bom. Vamos, gente. Vamos, gente. Vamos, gente. Vamos, gente. Vamos, gente. Vamos, gente. Como é que eu tomei esse Back Stab? Eu não sei. Mas eu tomei. Vamos lá, porque eles estão sem Sentry. E dá pra gente pegar o ponto ali sem muitos problemas. Deixa eu tomar o Bonk aqui. Certo. O Pyro tá vindo por ali, então eu vou vim por aqui. Porque eu quero chegar no Sniper. Você vê que o Sniper já tá fugindo de mim. Certo. Vamos ver o que ele vai fazer. Olha lá. O Picareta. Vamos deixar ele, não. Vamos deixar ele preso ali. Quase me acertou, hein, senhor Sniper. Certo. Eles têm uma Sentry ali. Haha, eu abaixei bem na hora. Ele não contava com a minha astúcia. Vixe, meu Deus. Essa foi uma péssima escolha. Pelo menos eu consegui sair daqui. Na hora certa. Conseguiu, hein. Conseguiu, rapaz. Picareta aí. Ah, jóia. Meu time destruiu a Sentry. Isso é bom. Mas tá difícil. Bom, a gente tem sete minutos pra fazer isso aqui. Eu acho que a gente consegue. Acho que é questão de tempo. Vamos lá. E tô contente porque... Olha o Spy aqui, picaretão. Mas tô contente porque a partida equilibrou e agora tá disputado isso aqui. Tá legal. Certo. Mas parece que ele já tem outra Sentry. Deixa eu tomar meu Bonk aqui e vamos por outro lado. Vamos atrair o fogo da Sentry pra gente. Joia. Beleza. Consegui matar o Engineer ali. Pelo menos. Meu Deus do céu. Pra que isso, Magic? Vai lá, Spy. Vai lá, vai lá. Ah, eles perceberam. Eu tô com o Razorback. Tá difícil pra ele ali. Certo. Quero chegar lá naqueles Snipers. Esse é meu objetivo. Minha... Minha... Minha meta nessa vida. Meu Deus do céu. Não acertei nenhum tiro ali nele. O louco! Esse Buda aí tá esperto comigo. Certo. Deixa eu tentar vir por um outro canto. Pô, de novo Scout. Deixa eu chegar lá nos Snipers. Pelo amor de Deus, cara. Toda hora esse Scout me atrapalhando, viu? Tá doido. Pô, de novo. Pô, de novo. Pô, de novo. Pô, de novo. Deixa eu ficar escondido aqui. Pô, meu Deus. Mas Scout... Esse Scout tá me caçando, mano. Tá doido. Aí o Sniper pegou a vida que eu preciso. Pô, de novo. Tá louco Scout chato, meu. Beleza. Vamos ajudar o rapaz ali, porque ele tá precisando. Olha o Scout chatorongo ali. Certo. Vamos lá, vai. O que esse Engineer deles tá fazendo aqui, hein? Não entendi o que ele quer. Tá lá o Scout chato. Vamos ver se ele passa por aqui. Vamos ficar de tocaia. Meu Deus do céu. Certo. Mas acho que mataram o Scout pelo menos. Vamos tentar chegar lá nos Snipers. Todo mundo vindo atrás de mim aqui tá doido. Certo. Peguei um. Peguei o outro. Maravilhoso. Maravilhoso. Eles têm uma Sentry ali. Isso é ruim. Acho que eu vou pular lá e distrair a Sentry. Vamos ver se alguém do time vai aproveitar. Ah, aproveitou. Boa, boa. Joia. Vou pegar essa vida que vai respawnar aqui. Beleza. Vamos lá, vamos lá. Boa, time. É isso aí. Muito bem. Muito bem. Muito bom. Então foi da hora essa. Gostei, gostei. Foi disputada. De GG pra essa aqui. Beleza. Agora não tem muito mais por que usar o Bonk, então vamos voltar pra nossa pistola, essa aqui. Certo. Vamos nessa ver na defesa e a gente encerra, porque acho inclusive que esse vai ser o último round desse mapa. Ok, vamos lá então. O Sniper provavelmente vai tentar sair aqui. É, não vamos deixar não. Haha! Joia! Não vai dar headshot em ninguém não. Nossa, aquele Pyro quase acertou a Flarnin. Tá doido. Tá louco. Por um momento ali eu gelei de medo. Ah, o Scout chato ali. Joia, peguei ele. Não, mas eu tô falando que ele é chato, mas ele não é chato não. Ele é gente boa. Meu Deus do céu. Ele não é chato não. Só que assim, ele tá me atrapalhando toda hora, ele nega o que eu quero fazer, então, enfim. É isso. Mas eu acho que eles vão atropelar a gente nessa aqui. A outra a gente conseguiu ir bem, mas acho que a dessa eles vão pegar a gente de jeito. Vamos avançando. Aqui tá o Postal Nerd ali. Eu ouvi um barulho de Spy. Ou foi impressão? Não, acho que foi só impressão. Certo, vamos dar a volta neles. Porque esse primeiro ponto eles vão pegar fácil, hein? Ok, já tem um Pyro que me viu aqui. Eu tô numa... Eu tô numa... Ai, meu Deus! De novo esse Scout, santo Cristo, mano! Esse Scout só me dá susto, meu. Onde já se viu isso? Certo, acho que eu vou lá até... Ah, o Sniper tá de olho em mim. Vamos deixar não. Deixa eu pegar essa vida aqui, porque ele não pode me matar com SMG não. Tá vendo? Beleza! Peguei ele. Vamos ver se eu pego o Magic pelas costas agora, porque ele tá com o Uber. Ha-ha! Denied, criatura! Certo, tem alguém no ponto. Vamos tentar atrapalhar o The Soldier. Ok, agora vamos lá no ponto, porque senão eles vão ganhar. Qual é? O pessoal fica defendendo de fora do ponto. Tem que pisar nisso aqui, gente! Enfim, é. Foi divertido, espero que vocês tenham curtido, foi da hora. Lembra de dar uma conferida no canal do Postal Nerd, eu vou colocar aqui na descrição. Ele tá começando e tá fazendo uns vídeos legais, então dá uma conferida lá. Mas espero que vocês tenham curtido, galera. Vai ter mais um round. Já estou despedindo, mas se você vai ter mais um round, vamos mais um round aqui. Gostei. Tá da hora isso aqui. Então não vou despedir agora não, mas não esqueçam de conferir o canal aí do Postal Nerd. Não, não quero que mude pra Dutch Ball agora. Vamos mais um, vamos mais um! Eu ia despedir do vídeo, mas poxa vida. Vamos lá. Joia, vamos nessa, vamos nessa. Vou usar minha estratégia de novo lá pra chegar atrás do Sniper. Ah não, é um Pyro chato. Ainda bem que ele não me deu o Air Blast. E aqui um Soldier, meu Deus do céu. Eu vou morrer aqui. É. Dessa vez não deu certo, não deu certo. Eles estavam ligeiros comigo. Bom, vamos tentar de novo. Ver se rola. Complicado é o Pyro. Esse Scout já está de olho em mim de novo. Olha lá. Pelo amor de Deus, Scout, me deixa jogar. Eu só quero lá matar o Sniper, cara. Esse Scout devia mudar o nome dele para o Protedor dos Snipers. Porque tá louco. O cara mais amigo dos Snipers ainda está pra nascer. Certo, temos um Heavy aqui. Ok. Não sei como deu certo isso, mas tá legal. Deixa eu ver se eu acho onde está o Sniper. Vamos entrar aqui e tentar pegar os caras pelas costas. Ah, um Soldier aqui. Meu Deus do céu. Isso foi perigoso. Certo. E ele está me procurando lá. Matar o Demon Knight na melee é sempre uma emoção. Porque a gente nunca sabe quem vai ganhar no final das contas. Mas eu gosto, é divertido, é divertido. Então vamos lá, vai. Olha o Scout em cima. E atrás também. Olha o Scout chatorongo ali. O Bruno, gente boa. Certo. Peguei ele. Joia. Pegamos dois. Isso é bom. Bom. Deixa eu tentar passar aqui com o Bonk. Felizmente os caras lá não me viram. Certo. Tá lá o Demon Knight deles. Tem um Pyro. Ok. Eles não me perseguiram, o que é bom. Vamos subir aqui no ponto para botar uma pressão para eles recuarem. Eu sozinho aqui não vou conseguir capturar nada, mas eu preciso tentar. Ai meu Deus do céu! Poxa vida, Buda. Eu não precisava da Taunt. Tudo bem que eu fiquei te perseguindo a partida inteira, mas não precisava da Taunt, né cara? Não tem porquê. E eu falando que não tinha porquê da Taunt, eu sou o cara que mais da Taunt quando a oportunidade aparece. Eu sinto que o meu Bonk agora não está ajudando muita coisa. Talvez fosse melhor eu trocar para a pistola. Ai meu Deus do céu! Vai acabar o efeito dele. Ok, o Demon Knight veio atrás da gente aqui. Vamos ser honrosos. Certo, ele encheu a vida dele. Então vamos lá, vai! Vai! Vamos lá, vamos lá! O complicado é que no meu servidor não tem random crits, então eu não posso ficar contando com isso. Mas certo, ele recuperou a vida dele, então acho que eu consegui fazer isso com honra. Certo. Tá lá o Scout, ok, deixa eu pegar a vida aqui. Porque eu vou precisar dela. Ok, vamos tentar pegar esse Pyro. Pegamos, jóia! Agora falta o Scout, porque ele está em algum lugar. Estou ouvindo... Ah não, esse é meio Scout, ok. Vamos lá, Demon Knight, vamos lá, vamos lá! Ele está com pouca vida. Pobre Demon Knight, desculpa, cara. Eu tento ser honroso, mas às vezes eu não consigo. Meu Deus, que screen esquisito. Vou até tirar um print aí, o pessoal vai gostar de ver. E se vingou mesmo, Bruno. É isso aí, cara. Não, esse Bruno é da hora, ele é gente boa. De novo, eu estava falando que ele era um Scout chato, mas ele não é uma pessoa chata, ele é uma pessoa legal. Ele só é um Scout chato, porque Scouts chatos são bons Scouts. Para um Scout ser bom, ele precisa ser chato, é tipo um pré-requisito. Opa, um Spy aqui, eu não quero morrer, hein. Me cura, Medic, por favor. Joia, Demon Man ali. Deixa eu pegar esse outro Scout agora, o Buda, porque ele é que está mais chato. Certo, o Demon Man tirou a espada ali. Ok. É, não, agora o Buda está se vingando de mim. Mas vamos lá, o Boina Verde está aqui com o Medic, eles vão capturar o ponto para a gente. Vamos nessa, vai. Vamos nessa que está disputada. Meu servidor tem altas partidas legais, eu fico mó feliz com isso. Mó bom. Certo, tem um Demon Man aqui, não vamos deixar ele passeando livremente não. Opa, e perdemos. Acabou o tempo do servidor, eu acho. É isso mesmo. Enfim, agora sim, espero que vocês tenham curtido, pessoal. Foi da hora, foi divertido. E não esqueçam de conferir o canal do Postal Nerd, ele é da hora também. Vamos dar uma olhadinha no conteúdo dele. Até mais, pessoal. E falou! Tchau. 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 Tchau.